A vida é feita de escolhas É feita de caminhos Para seguir Tens o direito de escolher Tens a vontade de querer Algo iria ser alguém Só tu podes escolher Qual o fio que vai tecer a tua vida No teu mundo, num só segundo A vida é feita de escolhas É feita de caminhos Para seguir Eu escolho a vida Eu escolho andar Eu quero ficar parado Ver a vida Nós queremos mais pessoas utilizarem a bicicleta nas cidades E faz sentido a organização destes eventos Para quebrar barreiras Que muitos atletas e muitos praticantes Insistem em não ultrapassar E é nestes dias Que de facto avançam E depois se tornam Grandes praticantes de ciclismo E utilizadores da bicicleta A cidade é da bicicleta O futuro da bicicleta está nas grandes cidades A associação de ciclismo do Ninho Tem esta capacidade de mobilização E sem dúvida para nós, ex-atletas É com um enorme prazer que podemos estar junto destes amantes Que ao longo da nossa carreira certamente nos apoiaram E hoje temos o prazer de estar a pedalar ao lado deles E eles ao nosso lado Depois da volta à Eslovénia Que felizmente conseguimos a vitória O estar aqui hoje presente E estar com os adeptos que nos apoiaram E que hoje fizeram questão de nos dar o parabéns É muito importante participar nestas iniciativas Partilhar a estrada com aqueles que nos apoiam Que nos idolatram E que nos fazem sentir um pouco mais especiais No nosso dia-a-dia É bom ver o reconhecimento por parte deles Ser felicitado E acima de tudo ver que sentem aquele orgulho Quando nos veem na estrada Acho que o ciclismo português está de parabéns Uma vez mais voltamos a pôr o nosso Portugal lá em cima No lugar onde ele merece E ainda bem que assim foi Porque mesmo só um pé de um ajudante Até aí a prova que os amantes da bicicleta Quando querem movem montanhas Eu quero ficar para lá Com ver a vida passar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí